Olá, eu sou Anderson Alvaz e essa é a segunda edição do podcast do Folclore BR Somando Visões, esse evento que nasceu aí no mês de agosto de 2017 para celebrar o Folclore Nacional. Nessa edição eu reuni duas figuras que têm muito o que falar sobre Folclore Nacional, sobre seu trabalho, sua vivência com Folclore. Eles trabalham com Folclore há muito tempo e vão contar um pouco das suas experiências e o que mudou desde que eles começaram a trabalhar com a cultura nacional. Meu nome é Egídio Trombaioli Neto, eu tenho 58 anos, sou autor, escritor e editor de livros. Então vamos lá, meu nome é Oi, eu sou cartunista, ilustrador, jornalista. Estou nessa estrada aí uns 15 anos, né, desde a criação da Sousa Si, em 2003. Nessa primeira parte eu perguntei para eles o que fez despertar neles a vontade de trabalhar com o Folclore. O Folclore sempre me fascinou, sempre despertou o interesse da minha parte em pesquisar, descobrir um pouco mais de nossa cultura, nossas características, as nossas misturas étnicas e o resultado de lendas, contos que cada povo que compôs essa nação acabou trazendo para cá. Inclusive os que estavam aqui já tinham sua própria cultura. Isso deu um balaio cultural muito legal, que acabou gerando o que hoje nós temos aí como referências folclóricas. Então, na época em que a gente criou a Sousa Si, tinha muito essa coisa do Halloween explodindo aí, né, escolas de inglês principalmente, trazendo o Halloween. E as crianças, evidente, gostavam, gostaram da brincadeira e de repente os adultos também. E comemorando aí o Halloween americano. A gente não fala nem da história do Halloween lá na Europa, que acho super legal e se fosse assim a gente nem estaria nessa bronca toda. Mas vem o Halloween com o seu consumo, né. Eu que veio aqui para o Brasil, uma festa consumista e deixando de lado os personagens do nosso folclore, da mitologia, né. Aí fizemos uma proposta, que é criar uma sociedade em que pudéssemos estar trabalhando isso, né. Dar um outro mote a isso. A gente criou a Sousa Si, Sociedade dos Observadores de Sassi. E fomos lá para São Luís e colocamos essa proposta e foi super legal. A cidade encampou, criamos o 31 de outubro, o Dia Nacional do Sassi e seus amigos. Está em várias cidades já, sancionada como lei. Foi super legal. A mídia cobriu pouca resistência, né. A resistência vem mais dos grupos religiosos, em especial os grupos evangélicos, né. A igreja católica mesmo não se opôs. Só pediu, assim, em relação aos cultos deles, de não haver uma... Está separando e tal, mas muito pouco, né. A gente sempre fez a festa respeitando tudo, como deve ser, né. Então, se houve resistência, muito por lá. Alguns conservadores, mas mesmo assim não, né. Na verdade, só os grupos evangélicos. A mídia e as organizações todas encamparam. Do tempo que eu tenho pesquisado sobre folclore, sempre bate aquela impressão de que uma hora está indo bem, outra hora está indo mal. Como é que a indústria está se relacionando com o tema? Então, eu perguntei para eles como era o cenário, quando eles começaram a trabalhar em relação ao que está acontecendo hoje. Posso dizer que o cenário atual está um pouco mais complicado do que o antigo. Hoje, a invasão cultural de outros países é muito forte. Não que não existisse anteriormente, mas com o advento da internet e TV a cabo, o nosso folclore foi sendo sufocado por culturas europeias. Por exemplo, hoje as pessoas conhecem mais Harry Potter do que Sassi Pererê. Os Marvels americanos, outros desenhos e histórias da composição da cultura americana. O Halloween ganhou força e a invasão da cultura japonesa, os mangás. Então, hoje eu vejo um cenário muito triste com relação ao nosso folclore. O brasileiro não valoriza o que é nosso. Acha muito mais interessante o que vem de fora do que o que nós temos. E, na realidade, a riqueza cultural nossa se bobeada de 10 a 0 em muitas culturas que existem por aí e é empurrada para a gente igual ela abaixo. Não se falava muito do Sassi ou do folclore brasileiro. A partir da década de 70, você pode perceber que há pouca publicação, escreve-se pouco. E não havia, assim, o folclore era uma coisa muito folclorizado, né? Muito bobinho. Aí, naquele dia, comemora-se o dia do folclore, dia 22 agora. Puxa vida! E, na escola, algumas coisas falavam-se a Yara, não sei o quê, o Sassi, não sei o quê. Bem bobinho. A gente tentou quebrar isso, tem tentado quebrar isso com livros, com publicações, com palestras, mostrando que é muito mais do que isso, que por trás disso tem uma coisa muito séria, que é a teogonia tupi, no nosso caso, né? Que trabalha com o Sassi e seus amigos. Tem sido muito proveitoso, né? Acho que a gente tem dado um rumo legal para as nossas propostas, criando novos grupos. A própria Sassi tem outros grupos. Tem o pessoal aqui em São Paulo, que faz o reflorestamento de Sassi. Tem a Sassi em Minas, a Sassi Uai. E a Fortaleza tem um grupo legal em Florianópolis também. Então, a gente tem conseguido, sim, semear um pouco e acompanhar esse crescimento aí. Nessa parte, perguntei para eles o que eles mais aprenderam com o folclore durante esses anos. As coisas que os autores e escritores precisam de referência. E a busca de elementos para criar personagens, para compor. Cada cenário, cada detalhe de sua história depende muito da cultura, do conhecimento, do resgate de conceitos e de propostas que estão relacionadas ao povo, ao povo onde ele está inserido. Se você considerar, por exemplo, a mitologia grega, todos conhecem uma série de personagens e sempre conseguem remeter esses personagens ao local, à Grécia Antiga, à cultura da Grécia Antiga. Quando a gente vai fazer alguma história com referências à cultura amazonense, por exemplo, é necessário que você tenha conhecimento do folclore local, das tradições, das técnicas. Enfim, por mais que seja uma história séria, a interferência folclórica e cultural é muito grande. Eu mesmo, quando componho algumas histórias, dependendo do local, eu busco as tradições, as referências que ali estão presentes para ter uma leitura muito mais realista, muito mais próxima do que se quer, do que se pode imaginar. Escrevi um livro, por exemplo, que ele se passa no Pará. A pesquisa foi tão intensa que acabei pedindo até ajuda à Secretaria de Cultura paraense para que eles me mandassem referências relativas ao folclore, relativas à cultura popular. E assim foi com toda a região norte, porque a história saía do Pará, ia para o Amazonas, enfim. Havia necessidade de buscar elementos e referências. Então, falar de Mapinguari, falar de Muiraktan, falar de Festa do Boi, caprichoso e garantido, tudo relacionado ao nosso folclore, à nossa cultura, ao nosso povo. Então, o folclore é um berço de inspiração para qualquer autor, qualquer escritor. O que eu aprendi de mais legal nesse lance do folclore, que vocês chamam de folclore, a gente chama de mitologia, de cultura popular brasileira, é a riqueza imensa do nosso patrimônio material. Esse patrimônio pouco explorado, a gente está perdendo isso. Eu sempre digo que se a gente tem uma riqueza natural, que também está se perdendo, a nossa riqueza imaterial é tão grande e tão forte quanto. Tem que ir lá, estar aí, tem que buscar e fazer uso desse material. Sabemos que o folclore é mutante, ele vai se adaptando ao seu tempo, se adaptando às modernidades, mas existe futuro para o folclore? Perguntei para eles como eles enxergam o futuro do folclore. O que há de esperar do folclore para o futuro? Infelizmente, do jeito que andam as coisas, eu tenho medo de pensar em futuro do folclore. Porque eu até brinco, o último livro que eu escrevi, que é Continuidade do Ulisses no País das Maravelhas, uma crítica sobre a importação de cultura de outros países, Então, uma recontagem da história da Alice, mas com o Ulisses, e trocando os elementos da cultura e do folclore inglês por elementos da cultura e do folclore brasileiro. E no último livro, quando eu fui fazer as pesquisas para a composição de personagem, para fazer todos os esquemas e a trama da história, Eu até brinquei, eu falei no enredo sobre Sítio do Pikachu Amarelo, ou seja, para brincar mesmo com a invasão dos mangás e animes em cima da nossa cultura, do nosso folclore. E um ponto interessante nessa obra foi que eu, Essa crítica eu fiz com que os personagens, os sete sacis da história de Ulisses no País das Maravelhas, mais o rei dos sacis, acabassem se apaixonando pelas princesas dos contos de fadas. Então, para falar sobre o conflito e a interferência de tudo que se importa, que se traz de fora, na cultura brasileira. Então, o Ulisses através do espelho, que é essa nova obra, ela está regada de elementos do nosso folclore que poucos conhecem, como pé de garrafa, sanguanel, quimbungo e outros mais, acabaram incorporando a nossa crítica, a continuidade da crítica do primeiro livro em um aprofundamento bem maior nesse segundo livro, que é o Ulisses Através do Espelho. E, claro, sempre buscando aquela coisa de valorizar o que é nosso, mostrar que o nosso é muito mais divertido, é muito mais engraçado e muito mais rico, porque a nossa nação não é uma nação de uma única cultura, ela é pura e cultural. Então, o crescimento e a interferência desses povos na criação de personagens folclóricos ao longo da história deu uma riqueza ímpar. E eu acho que é aí que está o nosso grande valor, o nosso grande trunfo. Como eu enxergo o futuro do folclore? Bom, com a mesma preocupação que eu enxergo tudo o que está acontecendo no país hoje em dia. Não estou vendo com bons olhos, não é possível alguém estar vendo com bons olhos a destruição da cultura, a destruição da tecnologia, da ciência. Está indo tudo para um buraco, um buraco aí muito profundo e vai demorar muito tempo para a gente reverter a situação. Não vai ser de um dia para outro que a gente vai reverter o que está acontecendo hoje em dia. Pode ser que a gente volte a consumir os enlatados aí, uma vez que a gente não consegue publicar livros, uma vez que, com dificuldade, a gente vai estar levando isso para um público maior. Maior. Não dá para achar legal só o que a gente consegue fazer aí no boca a boca ou pequenas realizações. Tem que ser cultura de massa para reverter isso. Eu não vejo, não vejo em pouco tempo que a gente consiga reverter. Vamos ver o que acontece na política e quais são os próximos passos. De 2003 para cá, a Sossací criou muita coisa, a gente cresceu muito. Daqui para frente, não sei. Então, é preocupante isso. Como que a gente vai perpetuar é isso. Com o que nós estamos fazendo agora e o que vocês estão fazendo, todo mundo está fazendo. Mas, para a grande população, para como consumo de massa, eu não sei. A última pergunta é uma pergunta meio difícil de responder. Qual a lenda ou manifestação folclórica predileta? Bom, meu personagem favorito, meu personagem favorito são os Sassis. Por uma causa bem simples, né? O espírito traquina, a diversão, o jeito despojado, as molecagens que são feitas. Então, eu me identifico demais com esse personagem porque ele é a representação da alegria, da liberdade, o direito de não ser tão burocrático, tão seco, tão tradicional, tão chato, tão rançoso. O Sassi é a representação de tudo quanto é molecagem. É o jeito de ser, é a infância, é o querer ser e querer se divertir. Então, o Sassi, ele é, sem dúvida, meu personagem predileto. A gente escolheu o Sassi como símbolo do nosso movimento, de valorização da cultura brasileira e, principalmente, da cultura caipira, onde a gente está inserido. Aqui em São Paulo, a cultura caipira ainda é muito forte. E a gente vê isso como um trabalho de resistência, né? A gente sabe que tudo mudou e que, se a gente não faz alguma coisa, acaba desaparecendo. Embora no interior os mitos ainda existam, né? É, se as pessoas podem contar histórias do Sassi, do Corpo Seco, do Curupira ou do Anhangá, sem o filtro da televisão. E vai lá dizer para eles alguma coisa que isso não existe ou que isso aí é uma lenda ou uma fábula, eles ficam muito bravos. Realmente existe. Não podemos ficar pensando só da maneira que a gente pensa ou do estudo ou da elaboração, né? Tem que ver como cultura viva mesmo. Sabe qual é a minha lenda favorita? Eu também não sei, porque a gente trabalha diferente, assim, né? Não vejo a coisa separada uma da outra, né? Tudo está muito ligado. E lenda mesmo, assim... Lenda é negrinho do pastoreio. Isso é lenda. O que a gente trabalha é outra coisa. É cultura mesmo. É religião deles, né? Dos índios. Então a gente não pode ficar achando que isso aí é lenda, não. É muito mais profundo, né? E se for escolher um personagem, eu gosto muito do Jurupari. Acho, pelo mistério, pela dificuldade de você entender o que é o Jurupari, porque ele é assim, né? E o respeito que a gente tem que ter por isso, né? Está aí o meu personagem preferido, Jurupari, pelo que eu não entendo, pelo que eu não conheço. O AI deixou umas impressões finais que eu não poderia deixar de colocar aqui. Então, vamos ouvi-lo. Os novos grupos, né? Fora São Paulo, eu fico super contente de ver acontecendo. O pessoal lá da Bahia que a gente foi ver lá, na época, Batalha de Mitos, Guerreiros Folclóricos, isso tudo é muito bom, né? Andrioli aí, você, Anderson. Acho que tem um amigo que fala, ah, vocês já podem morrer, porque vocês já deixaram várias sementes aí. Eu espero não estar morrendo tão cedo e acompanhar as sementes, e as sementes que se transformam em árvores fortes, né? Jacarandás da vida. Então é isso, gente. Tocando aí o barco, novos projetos, novos grupos, tudo de bom para todos nós e que a cultura brasileira prevaleça. Grande abraço. Muito obrigado por ter ouvido esse podcast. Os links para encontrar os trabalhos do Egídio e do OI estão na descrição. Não deixe de seguir Folclore BR pelas redes sociais. Facebook, Instagram e tudo mais. Então, muito obrigado pela atenção de vocês e até uma próxima vez. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho